Por que será que quando eu tô me apegando Fica faltando pouco, pouquinho pra falar te amo O culpado é o trouxa desse coração que sempre se entrega Como é que pode você me trocar por essa miséria Te amei de graça, e agora tô aqui te xingando Te amei de graça, da boca pra fora te odeio e do peito pra dentro te amo Te amei de graça, e agora tô aqui te xingando Te amei de graça, da boca pra fora te odeio e do peito pra dentro te amo Por que será que quando eu tô me apegando Fica faltando pouco, pouquinho pra falar te amo O culpado é o trouxa desse coração que sempre se entrega Como é que pode você me trocar por essa miséria Te amei de graça, e agora tô aqui te xingando Te amei de graça, da boca pra fora te odeio e do peito pra dentro te amo Te amei de graça, e agora tô aqui te xingando Te amei de graça, da boca pra fora te odeio e do peito pra dentro te amo Te amei de graça, e agora tô aqui te xingando Te amei de graça, da boca pra fora te odeio e do peito pra dentro te amo